Houve também mais uma outra partida, a Asa Stars, que encontrou-se com a Académica do Sal também neste Tarrafal Cup. A Académica do Sal procurava a sua primeira vitória no Tarrafal Cup, terceira edição, depois de falhar a edição anterior, mas pela frente daria os campeões nacionais, a Asa Stars, que mesmo com quatro jogadores na seleção nacional, conseguiu impor 6 a 0 nos primeiros 4 minutos e 30 segundos do jogo que abriu a terceira jornada do Tarrafal Cup. A apatia dos rapazes do Sal só foi interrompida pelo desconto de tempo do treinador Bruno Ramos. O responsável da navegação da equipa do Sal deu novas coordenadas e a tripulação respondeu logo com o seu primeiro golo no jogo, por intermédio de Anderson Medina. Foi o início de uma caminhada de sacrifício por parte da Miká do Sal para aproximar-se no marcador. O Asa Stars deixou de faturar e viu a equipa do Sal aproximar no placar, com o camisola 16 Joel Ramos a ser crucial na melhoria do desempenho da Académica, com um total de oito golos em todo o jogo. Os dois treinadores mantiveram-se fiéis aos titulares até o minuto 13 da primeira parte, quando Bruno Ramos mexeu pela primeira vez na partida. Depois de iniciar a perder, a Académica fez um parcial de 13-9 e, ao minuto do fim, a vencer por 15-13, o treinador do Asa Stars usou o seu tempo para acalmar a equipa e gerir o resultado até o intervalo. No descanso, Asa Stars 16, Académica 13. A Académica vai chegar ao empate com seis minutos da segunda parte, mas nunca conseguiu chegar na frente do marcador, muito graças às grandes defesas do jovem guarda-redes do Asa Stars. No último lance do jogo, a Académica podia chegar pelo menos ao empate, mas esta rosca passou ao lado. Resultado final, Asa Stars 31, Académica 30. Hoje foi o único jogo que não começa a melhor, tem alguns jogos que começam com um glitmo lento, não está recuperando a sua parte. Aquele é um torneio que jogou um trássico maior, que esse dois primeiros dias foi tão difícil, onde não teve um dia de descanso, então hoje o jogo foi melhor para nós, quando começa a conseguir mais leve. Foi vantagem, só que depois de um certo minuto, que Parma precipita, que o outro time recupera, mas não soube da volta. Até foi que, se eu fiz, com esse novo experiência, qualquer ano, também é um time diferente, tem esses times internos que estão de boa preparação para o nosso campeonato também. Perdi para o 1, não tive bola de empate, nunca consegui. É para benizar para aqueles bois, que mesmo que eu tivesse derrotas, que eu tivesse a cabeça, mas mesmo eu tenho consciência que, antes desse jogo, não quero a melhor equipa do mundo, nem depois desse jogo, e nós é pior do mundo. Simplesmente, não estou a fazer uma remodelação na Académica, com a equipa que há ganhado de show, com a equipa que há ganhado de show na caverna. Agora ali, em novo, caminhada para isso, meu responsável, a rota até caber a mim, esse dia que não ganhei, que as vitórias, já sempre a rota é meu, e dizer que de manhã não estou a sair, para tentar fazer a nossa primeira vitória, e nós não vêm ali, um torneio super, super difícil, com seis equipas, fortíssimas. Na quarta jornada, Azarstaz joga com Varandinha, e a Académica do Sal procura a primeira vitória frente ao Porto.